Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. E agora? Acabou o Inter Day, foi um sucesso, venderam muito e ainda chegaram a mais de 6 milhões de contas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros, vocês só têm a ganhar com isso altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa do Banco Inter mandou uma nota para o canal sobre o Inter bate record de vendas em Black Friday antecipada. Inter bate record de vendas em Black Friday antecipada. Em 24 horas de oferta, Inter Day teve volume de vendas 12 vezes superiores à média diária do mês de junho. Nesta quarta, o Inter também atingiu a marca de 6 milhões de clientes. O Inter realizou nesta terça-feira, dia 7 de julho, seu primeiro Inter Day, dia dedicado a ofertas especiais e cashback extras em todas as compras realizadas no Marketplace. Nesta terça, o volume de venda no shopping atingiu 30 milhões, volume 12 vezes superior à média de 2,5 milhões transacionados diariamente no mês de junho. Além disso, foram devolvidos em um dia cerca de 2 milhões em cashback para os clientes. Olha que número impressionante. Durante todo o dia, milhares de produtos foram colocados em promoção nas principais lojas do varejo do país. Só as compras diretas no aplicativo representaram 50% do total de vendas. O Inter ainda dobrou o limite disponível do cartão de crédito dos clientes para compras nas lojas parceiras. Na Intercell, mais de 7 mil planos e recargas foram comprados, totalizando 1,5 milhão em um dia. Em um dia, o Inter registrou 50% a mais de downloads no aplicativo no comparativo com a média de junho e também bateu recorde de usuários ativos durante o dia. Nesta quarta, o Inter anunciou ainda a marca de mais de 6 milhões de clientes. Os resultados do Interday comprovam o valor do nosso modelo de negócio para os clientes. Os correntistas já enxergam o Inter como uma experiência prática, segura e mais vantajosa para fazer compras online, diz Rodrigo Gouveia, diretor do Inter Marketplace. Poder encontrar os principais produtos, serviços e lojas do país na palma da mão e ainda receber cashback de verdade na conta em todas as compras é algo inédito, que traz mais custo-benefício com comodidade e economia para todos completa. Bem, gente, vocês viram aqui a nota da assessoria de imprensa do Banco Inter referente ao resultado do Interday. Nosso canal fez coberturas aí, são três vídeos, uma live falando sobre o chip do Banco Inter, o Intercell, temos dois vídeos do Intercell, dois vídeos falando diretamente sobre o Interday e uma live exclusiva voltada para o Interday. E agora a nota da assessoria de imprensa do Banco Inter referente ao mega resultado que aconteceu na terça-feira, dia 7 de julho, onde o Banco Inter na quarta-feira chegou a marca de mais de 6 milhões de clientes na sua base de clientes da conta corrente do Banco Inter. Isso realmente é um sucesso, porque o Banco Inter estava lá paradinho, né? E de repente ele começou a alavancar, alavancar e crescer a sua base de clientes, né? Começou aí no Interday, inclusive, ele dobrou o limite dos seus clientes. Eu mostrei para vocês online, ao vivo, nessa live, né? Vocês viram aí, eu fiz uma compra online e mostrei para vocês o limite em dobro que realmente aconteceu. Tivemos vários inscritos que não conseguiam verificar o limite em dobro. Eu recebi muitos e-mails para mostrar onde que estava aparecendo isso. Nosso canal aqui colaborou, contribuiu para o Banco Inter nesse dia do Interday. Com certeza fizemos o nosso trabalho para ajudar os clientes e inscritos do canal, né? Junto ao Banco Inter nesse dia. Tivemos algum problema de morosidade no sistema, como já falei na live para vocês. Debatemos esse assunto, mas de modo geral, vocês podem observar aí que o Banco Inter realmente chegou aí a um sucesso. Chegou, podemos dizer assim, ao cume do sucesso. Porque um banco chegar em um único dia, né? A 30 milhões, atingiu 30 milhões o volume de venda, realmente foi um espetáculo, né? Uma vez que eles batem por dia em 2,5 milhões de venda. Então, realmente, o resultado foi fantástico. Eu não sei se o Banco Inter esperava isso, né? Não sabemos se o Banco Inter tinha como meta chegar a 30 milhões. Mas, pela nota da assessoria de imprensa, que eles estão realmente muito felizes com o resultado, tá bom? Quis trazer para vocês a nota da imprensa do Banco Inter para o nosso canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Para vocês, inscritos e membros do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.